Mais uma vitória para o nosso município. Hoje recebemos os equipamentos para tratamento de água e esgoto nas escolas da zona rural. Esse tratamento vai ser feito em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e só trará benefício para nós. Foi feita a parceria com o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento de Minas Gerais, que, por sua vez, desenvolve um trabalho de ação social nas comunidades carentes da zona rural, em parceria com a Tigre. Então, Prefeito Itapecuru, está de parabéns. Nossas escolas vão ser beneficiadas, são 16 escolas que terão esse benefício. É o começo de uma nova era. Recebemos hoje, com muita alegria, 16 unidades de tratamento de esgoto. O que nós temos de mais moderno no mundo, nós recebemos hoje, sem nenhum custo no município. Essas unidades de tratamento de esgoto vão ser instaladas nas escolas e até mesmo em outros prédios públicos. Todo o esgoto, o material fecal, vai ser tratado e devolvido para a natureza sem um resíduo sólido, sem um contaminante fecal e sem adicionar produto químico, porque é a parte de microbiologia que vai fazer. Ou seja, as próprias fezes com a adição de plantas vegetais e pelo moderno equipamento vai fazer todo o tratamento do resíduo sólido gerado pelas escolas. Então, nós agora vamos para outro nível de educação ambiental e tratamento de resíduo sólido do Maranhão. Muito obrigado. Então, pessoal, aqui parabéns o município da Pecurumirina, a pessoa do prefeito Coroba, de toda a nossa equipe, secretário Tiago de Mevente, a nossa querida secretária de Educação, Nazita Ferraz, que correu atrás desse projeto. E é aquilo que a gente defendeu, Coroba, a parceria entre as entidades, o município e a iniciativa privada. Portanto, quando a gente trabalha em conjunto, em equipe, visando o coletivo, o resultado vem. Portanto, parabéns mais uma vez e é assim que se trabalha. Itapecuru, como sempre, a partir da nossa gestão, graças a Deus, tem recebido muitas bênçãos. E hoje, minha professora e secretária Nazaré, Tiago, secretário de Meio Ambiente, e o vice-prefeito Maurício, nós estamos recebendo de uma ONG chamada Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento de Minas Gerais, que conseguiu, junto a Tigre, o esgotamento sanitário para 16 escolas. 16 escolas vão ter o tratamento sanitário de primeiro mundo. Professora Nazaré, a gente só tem a agradecer a Deus, agradecer a esta entidade, agradecer a Tigre por estar enxergando Itapecuru, um município do interior do Nordeste. E nós estamos fazendo história, porque amanhã seremos referência, nas nossas escolas, também na questão do tratamento sanitário. Agora, esse projeto é um projeto que supera R$ 500 mil. Então, isso é uma prova de que nós estamos trabalhando com responsabilidade e as entidades estão acreditando no nosso trabalho. Então, Itapecuru, eu agradeço a Deus pelas bênçãos que nós estamos recebendo, nós estamos alegres por isso e vamos pedir a Deus que continue abençoando Itapecuru. É assim que esse trabalho.